2023, um ano bem movimentado para a cultura capixaba. Será que você se lembra do que vivemos e mostramos aqui na TV? O ano começou com os festejos folclóricos tradicionais. Festa de folia de reis na Grande Vitória, ticumbi e alardo no norte do estado. Teve campeonato de slam. Mentira, mentira! O organizador não bate na porta antes de entrar. Os 40 anos das comemorações de Emanjá em Camburi, teve o espetáculo que é o Carnaval Capixaba. Vimos novos talentos ganharem espaço e a formação musical de artistas também. Os preparativos da Festa da Penha, do Festival da Torta Capixaba, vimos a tradição do Congo subir o convento, o início da temporada da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, lançamento de livros, documentário, exposição de arte, teve festival de palhaçaria, festival de danças populares, teve música no museu. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Vimos o início das obras no Carlos Gomes, comemoramos a tradição italiana e o lançamento de séries sobre os pomeranos no estado. A conhecida procissão marítima de São Pedro, a tradicional renda de bilho, lançando coleção de moda. Teve documentários sobre a grandiosa Carmélia e o festival que pocou no norte do estado. No sul, o popular Festival de Teatro de Iguaçuí, muita cultura no movimento cidade, as conexões e oportunidades do formemos, o icônico Festival de Cinema de Vitória, a clássica feira de artesanato na Praça do Papa, teve a reinauguração do importante Museu Capixaba do Negro e as expectativas para o Cais das Artes. Teve o prêmio da música Capixaba, inauguração do Hub ES+, Festival de Jazz Marriam Caliste, Festival Nacional de Teatro em Vitória, teve o lançamento de catálogo audiovisual Capixaba e dos editais de cultura. Celebramos os 25 anos do Museu de Arte do Espírito Santo e a realização do maior evento de arte urbana da América Latina, o Origrafes. Quanta coisa, hein? E já estamos preparados para o que virá em 2024. Música Música